E no vídeo de hoje você vai ver as melhores notícias atualizadas do Free Fire Rapaziada, a R-Live eu não tenho feito muito porque... Cara, ou jogo campeonato ou faço live, não tá dando, mano. Não tá fluindo. É, mas vai ter a live da ESL. Quando é que vai ser, mãe? Vai ser 12, 13, 14 de abril. A live da ESL vai ser bizarro, mano. Vai ser coestrinho do campeonato mundial, vai ser muito foda. Conto com a presença de geral, ok? 4 anos, como é legal ver o Dantes ganhando mais um título. Quase 5 anos ganhando o título, cara. Só tem ele e o Bach há tanto tempo e seguem ganhando o campeonato. Ó, JF, Booyah. Cara, o Flux foi bem na primeira queda, mano. Ó, 22 pontos. Foi um top 2 magrinho, né? Magro até demais, hein? Aí a JF começou bem, a análise caiu no top 12. E ontem, rapaziada, o Flux anunciou o seu instituto. E, cara, tem que aplaudir de pé, né? Independente de rivalidade, isso aqui é bom pra todo mundo. Inclusive pras famílias, né? Dos garotos, dos moleques que estão por lá. É isso, ideia fantástica do Flux, né? Nota 10, né? E aí, o CEO do Flux, que é o Vinícius, o careca mais conhecido assim, disse que tem mais anúncios por aí, né? VT Mobile? Acho que sim. Não deixa, não dá tempo dos próprios jogadores se adaptarem. Então, se alguém poder ajudar, levar o PC dele, levar... Vocês tenham calma, a gente tá estudando, a gente tá trabalhando pra isso, entendeu? O pessoal fica falando que, nossa, você não faz mais live, então você não treina. Você posta o tigre, então você não tá treinando. Vai, te fuder, porra. Tu acha que eu vou deixar de postar o tigre, tá? Tá me dando dinheiro, eu tô juntando dinheiro, vocês acham que eu vou deixar de postar o tigre? Todo dia, eu tô treinando esse time, tô parecendo doido. Onde eu ando é com os fones no ouvido, parecendo um retardate aqui nos cantos. O pessoal falando comigo, ah, oi, o quê? Porque eu tenho que ficar escutando esses endemoniados passando a causa de... Tá ali, derrubei um, não sei o quê. Aí, pula de postar o tigre, vai, te fuder, porra. Acerta, não, ó. Não tá assistindo o campeonato, não tenho mais paciência, não, ó. Talvez um dia eu volte pras o atipares, assim, as paradinhas. Mas, por enquanto, tá ligado? Eu tô meio off das paradas, assim. Mas, bora lá! Sem muita delonga, bora começar. Tá ligado? Mano, ontem nada deu certo, mano. Que ódio, velho. Ontem tudo que os caras faziam dá ver errado. Não morreu pra nós várias vezes, mano. Não pode não morrer pra nós, velho. Tem que atrair uma certa mídia, porque o projeto precisa... Nada, Guilherme. Nossa, mano, rapaziada, se o TT me dá parabéns, já pode dar mano nele, velho. Que pariu, velho, eu não aguento mais. É o Gil me marcando, é o Pepon me mandando mensagem, é o TT respondendo... Mano, eu não aguento mais. Eles acham que é fácil ficar um ano sem mano. E não é um ano, irmão, é 11 meses. É 11 meses, só faz fazer um ano, dia 19 de abril. Tem ainda final da CPN ainda antes. Porra, eu só não vou chorar aqui agora, porque eu sou forte, irmão. Porque eu sou forte, eu sei que não vai ganhar hoje. Não vai ganhar hoje, vai ganhar a CPN. Mas, irmão, dói, filho. Óbvio que dói, mano. Porra. Coladão, mano. Ficou o fluxo. Galera, não existe isso de zika não, a gente brinca, tira onda. Mas sabe quem é o culpado? O culpado do fluxo, de um time não ser campeão, de um time mal, são eles mesmos. A gente não tem nada a ver com isso. A gente brinca, a gente palpita, a gente fala que é zika mesmo. Não, a primeira nós trollou muito, mano. Dois top 12. Dois top 12 e o final foi foda. Vou mandar atender pro Bala House. Pô, já tentei, já falei com ele, já tentei de tudo, irmão. Não adianta não. Acendei. Parabéns atrasado, irmão. Ô, louco, obrigado, irmão. Caralho, depois foi foda, irmão. Nós pipocou, vocês pipocaram. Ah, irmão, nossa, nunca fiquei tão triste, irmão. Fui bom ontem. Mas e aí? Hoje tem que dar green. Pra um dos nós dois. Hoje tem que ser. Mano, ontem a última queda, eu morri com a voz da portátil aberta. Irmão. Teve uma que tava com o Ricardo e o Ricardo e o Ricardo e o Ricardo também, mano. Ah, gente. Mas eles estão vendo de resultado ruim, desde a faz o P. Não, beleza. Aí tu tem razão. Mas agora é fluxo. É o primeiro campeonato dos caras. E lá na faz o P. os caras dava com luz. Agora é com o JV. Mentalidade, pressão é bem maior. Mano, olha só. Os caras têm a pressão maior da torcida. Cadê o LivePix? Galera, quem quiser mandar o LivePix. Entre a faz o P e o fluxo. Não dá pra comparar no Free Fire. No Free Fire, o fluxo. O time é isso aqui. O fluxo é muito maior. É... Outra parada. Investimento. Mano, os caras não saíram de graça. É igual o Jay Aligeiro. Saíram de graça. O fluxo teve que pagar a multa dos caras. Então já tem mais uma pressão de resultado. Entendeu? Aí vem. Quesito tempo. Sem título. Aí, irmão. Aí. Aí desando o trem mesmo. Vai fazer um ano. Aí os caras ficam pensando o quê, mano? Ah, Kaique, eu não tava aqui. Mas agora você que tá mexendo a camisa. Tem uma bomba calma no teu colo. Então é muita coisa. É por isso que eu falo. Eu tô sem doce e ficar. Retirando. Cobrando. Eu sei que tem que ter uma cobrança. Mas, mano. Agora é o momento do apoio, velho. Aí os caras não aguentam, irmão. Fluxo sempre vai atrás dos melhores jogadores do momento. Mas quando chega não encaixa. Pelo fato do time ter muita mídia e todos querem aproveitar. Sempre toca com dois, três, quatro e três. É assim. É pique e fluxo. Nós, essa rapaziada que tem muita mídia, né, velho? É por isso que eu falo. Pra você representar hoje o fluxo, uma laute, uma losse, uma pen, um Flamengo. Que hoje tá numa evidência muito forte. Tu tem que ter colhão e postura, velho. Quinta-feira. Hoje eu trouxe um TBT Free Fire especial. Relevando aí uma treta antiga entre pai e pro player. Fire. É o tal do Bruce Takes aqui. Negócio de antena. É, é. O que é isso aqui? O que é isso aqui, Léo? Tá fazendo um barulhão danado aqui, ó. Esse amigo aí, Ghost, né? É. Pô, meu filho é fã também, cara. Meu filho é fã também, mas, pô, é o que que ele quer? Ele quer chegar no cenário, ele quer jogar, ele não usa nenhum tipo de coisa, entendeu? Então, se alguém puder ajudar, levar o PC dele, levar pra analisar, fazer o que for, mas com cara de confiança, ele topa, mano. Levar o PC dele pra onde quiser, fazer o que que ele joga. Ele joga campeonato diário. Eu jogo o quê? Jogo uma hora por dia? Mano, mas eu não tô falando... Alguém tá falando que você joga no Regedit ou você erra de alguma coisa? Ele começou... Quantos meses ele joga no emulador? Quantos meses? Quantos meses? É. É o quê? Seis meses? Seis meses no emulador. Valeu. Seis meses no... Ué? Tá bom, tá bom, tá bom. Mas é só tirando a prova... Você não tá perdendo, não, mano. Joguei o X1 do Bochicha 500 vezes. Eu sempre perdi. Você não aceitou perder. Não, eu tô falando... E você já ganhou, pô. Porque ele falou que você já ganhou. E o seu nome já surgiu. Os outros falando que você já usou Regedit ou Macro. Você usou alguma coisa? Você não usou, né, mano? Você não falou que não usou. Como é que você se sentiu a respeito disso? Entendeu? Se você tivesse dado sete tiros na cabeça dele ali, alguém ia falar que você é Rá, que é Regedit? Alguém não ia falar, mano. Porque você já tem teu nome dentro do cenário, pô. O vagabundo ia te elogiar e falar. O Gost é brabo. Joga demais. Mas então, isso que é foda. Não solga demais. Eu fui campeão, mano. Eu fui campeão. Tu acha que eu ia perder assim? Tu acha? Mano, mas você virou jogador de... Rapaziada, rapidamente, mercado da bala. Mais um jogador aí desistiu do Free Fire. Dessa vez é o Fon. Disse que saiu da MBR para focar em projetos pessoais. E agradeceu todo momento de jornada, né? Um grande jogador, suporte e abandonou o Free Fire, né, mano? Ontem também o Isopor, que estava na Lois. Não está mais. Anunciou que está Free Agent. Junto com ele, o Kawan X. É isso, né, mano? Muito jogador FA, gente. Está só aqui complementando. O novo time da Lois é totalmente misterioso ali, né? Vamos ver quem serão eles. Tem também o time do Flamengo, que a gente já anunciou aqui que seria o time da InfoRage. E tem o time do Corinthians, que está jogando com o Bruno Sete. Junto com o Haki, Nike Boy e o Mala. O Renatão, ex-Pengame, anunciou também que está FA, mano. Free Agent, minha fera. Resumo do Aledoma? Bora lá, grande final, hein? Nois, dormiu bem e começou a primeira queda com o Guiazaço. Bora ver. Viva! O JB é colocado na partida do... Tem pra cima, feliz! Dá forzinhos pra nós! Rafa, consegue o nocaute pra cima do Bate, só que do outro lado temos a sensória de 100 mil. O jogador, o sexo da na sequência, está conseguindo colocar o Lutazinho. Restam dois agora, um da Lois. Rafa fica sozinho contra todo mundo e pra sorte dele ele está longe. Maturo, mas o Jair se aproxima e finaliza a Lois. Top dois na tela. F9 avança e vai com tudo, Dunk. Exatamente, F9-9 chegou, tem três jogadores. Agora só tem um. O Mente está sozinho. A Nois vem chegando pra garantir o primeiro Munho de hoje. Quem sabe agora? E olha, olha o Dante. Conseguiu colocar o Goste no chão e o Mito vai aqui. Isso não avança, coitinha de vida. Pé-pão pra cima dele. Dante se Pé-pão consegue colocar o jogador. Seu Gil do Pico Bruto, mas ele não tá bem. JB contra o Gil. Um X ou 6-0. Vem a Nossa Senhora. Quem vai levar a melhor dessa tocação é o Flamengo. O Fluxo vai... Permanecendo de pé. Detalhe, Tatu está bem posicionado e vai mandando bala pra cima da Noise. A Noise tem dificuldades pra entrar na seiga assim como a T-Solid tem. E eles utilizam o portal. Eles partem pra cima da T-Solid. Vem chegando o Jaya com sua carga extra. Ele vai se aproximando do Guaxa que vai pegar essa primeira aqui. O T-Ligeri junto. O Bac tá no chão do outro lado. E o Jaya vai comando também. A T-Solid vem virando a deslocação. Turzinho com pouca vida. Vai sendo locado. O Ligeri também. A Noise vai sumindo. E com o buia da T-Solid tem que respeitar esses mobiles, hein? Assumiu a segunda colocação e Noise, líder com 83 pontos. Na terceira queda, o Fluxo resolveu jogar, hein? Passando no meio de todo mundo e o Fluxo partindo pra cima da T-Solid. Trocação vem estourando. E o Jaya vai se aproximando. Jogadores estão de carga extra. Mas são apenas dois jogadores da T-Solid neste pixel. Tatu tentando esta kill. E o Ghost pra cima dele com essa balbá. São três jogadores do Fluxo que não deixam a T-Solid clicar. Vai puxando na panela e o Ghost. Ele tá querendo a kill. A T-Solid. O Jaya vai estar com a vida praticamente completa. E a faz do P-Parte pra cima dele. O primeiro bate é contabilizado. O Foster sozinho. Eliminado o jogador da nave. A nave caiu no top 10. E deu um salto na tabela. Foi para a segunda colocação. Noize ainda era líder com 99 pontos. Na quarta queda, dobradinha da faz do P. E essa line tem um potencial absurdo. Falta encaixar, né? O Lúcio até comentou. Clicar o trem, mano. E a faz do P assumiu a ponta com 108 pontos. Noize também e Fluxo com 105. Na quinta queda, a nave voltou a apontar, meu parceiro. Olha só. Noize vai ser encontrada a top 9 pra eles. E o Seixada vai ter que estar na frente do jogador. Vai perdendo muita vida o player do F99. Ele tem a luz. Elimina o Silva. E contabiliza se elimina. A equipe que dá mais like leva. Ó, o top. Então vamos embora. E olha, a finalidade caindo na oitava colocação. O último sobrevivente da Pengame. O Gelo vai caindo. O Ghost se expõe. O Neymar vem. Mais uma bala passando vazio. O Ghost tá com pouquíssima vida. Ele pode cair pro gás, mas vai levar com ele o Neymar. A Pengame cai. Agora é top 3. Com certeza, viu? O JV viu que utiliza o portal. Vai embora enquanto o Foster já pega em correr. Não tem, meus amigos. E o Mendy Game vem chegando. Ô, mais a carga. Pra cima do Nix. Ele tá metade do dano. O Tatu tá do ladinho do seu companheiro. Já foi levantado. O Jox vai tomando essa bala de volta. E a Team Solid vai virando a trocação. A nave esporta perdendo. Ó, tem no vivo agora o Team Solid que é o Guaxa. E o Guaxa tá muito bem posicionado. Ele tá fixado o Jota. A primeira bala não encaixa. Vai ter que roubar. Já na tabela os manitos colaram na segunda colocação. Tava muito disputado, mano. Fluxo emulador. O meia-cinco. O nave. E Flamengo Medellín. Na sexta queda eles voltam a apontar. Team Solid. Os mobiles dando aula para os emuladores. E devolve pra cima do Turzinho. Dá um trabalhinho. Esse jogador do FSK não tá deixando barato, não. Tá cobrando muito caro. O pedágio tá caro. Fluxo caído. O quê? O quê? Faz o P eliminando o Fluxo. Repulsou ninguém quer ser campeão, não, cara. Ninguém quer ser campeão, meu amigo. Ele tem que... É, chegou. Chegou. Chegou o do lado da sacola. Mas o seu. Mandou pra lá. Toma! Não acredito. Completas como, por exemplo, F99 e Anoise. Diferente de Faz o P. De ser eliminado. Nesse momento, Mendes vai atrás. Cobra o jogador do Flamengo. O Flamengo top 5. Vai buscando o Flamengo pra cima da Team Solid. Aviso. Você tenta acertar aquela barinha. Passou no vazio. Tem metade da Verda do Bak indo embora. Mas ele vai parando. Vai dando aquela pausa pra cima. Tando muito dano. O portal utilizado. E o Ruxatão vai acontecer, Dunk. É isso. Vai acontecendo. Mas o Ligerinho vai dando a conta. É o primeiro jogador da Nóis. E a Caia. Aqui nós temos o Jaya jogando sozinho. Porque o Bak vai sendo nocauteado. E é eliminado pelo Mendes. Ele saiu de volta na partida. Agora nós temos... Agora é dois apenas. São apenas dois jogadores da Nóis. O Ligerinho vai ganhando mais uma vez. E o Jaya fica exposto. Já corre pra dentro da casa. Mas tem Mendes. Que bala. Mendes, meu amigo. A mira tá... Ele vai arriscar. Ele vai arriscar. Pega o bom posicionamento. O fitzinho. 30 de vida vai ficando. Utiliza o inalador pra tentar sobreviver. Mas já faz. Vai sendo perseguido. É um 3-1. Situação de clutch. O lançando o pezinho. Causa muito dano. Tem novo futuro. Mas não dá. Vem em busca. Com o Bui, a Team Solid colou na segunda colocação com 159 pontos. Fluxo se mantinha com 191. Começo da sétima queda. Teve que erradicar o Pain vs Noise. E ainda antissocial. Aproveitando tudo isso. Tenho ideia, irmão. Não tenho ideia. A equipe da Pain Game já conseguiu colocar o primeiro da Noise no chão. E já foi até finalizado. Baquisada. É abatido. E nós. Só que aqui nós temos o Jaya. Ele vai rodando o kit. E o jogo tá virando, hein. O Turzinho conseguiu colocar dois jogadores no chão. O Titinho jogando sozinho contra todo mundo. A Noise simplesmente... O Titinho não tem pra onde ir. Não dá nem pra chegar na lojinha porque ele não tem grana. E a Noise vai simplesmente obliterando a Pain Game. Tá chegando com tudo. Dá uma bala pra cima dele. O Ligerin vem rotacionando junto com o Jaya. E o Turzinho também tá com ele. A antissocial vai estudando a possibilidade de ir pra cima. E o Pelezinho já tomou a primeira bala. Nossa Senhora Turzinho tendo evolução pra cima dele. E o Vininane consegue colocar os dois jogadores da equipe da Noise no chão. E ele parte pra cima. Tá querendo mais. MP5 nas mãos do Ligerin. Ele coloca um gelo. Vininane buscando pelo outro lado. E a Noise perde dois jogadores, eu sou. Com certeza. O Ligerin vai tentando sobreviver aqui nesse fight contra antissocial. Vininane vai enconectando essa bala pra cima do Ligerin. Vai batendo tudo no gelo. O Bak é um monstro simples assim. E dava pra ter feito esse fight, viu? Dava. Ih, Nossa Senhora. E o Jaya encostou na lojinha. Comprou o M4 contra o MP40. Ele puxou agora aquela trogo. Enquanto que a Ligerin vai caindo e vai sendo. Nossa, foi na Katana aqui. O Ligerin vai sendo zercado e vai sendo nocauteado também. Intissocial pegando... Muitas balas e esparos pra cima da equipe do Fluxo. O Guaxia vai conseguindo colocar o Ghost no chão. E acho que o JV tá sozinho agora, hein? O JV vai ficando sozinho. E o Guaxia tem informação. E o JV tá sozinho mesmo. Ele vai sendo encontrado. Meu Deus! O Fluxo sumiu! O único sobrevivente. O Dizel já achou esse pixel. Já vai encaixando aquela primeira balinha. Meta de defra já foi embora. O capitão tá rilhado. Tá cercado. E a faz do P pode ser completamente eliminada a qualquer momento. Olha só. A M4 encaixando aquelas balinhas. E a faz do Pança em mãos. Vai acertando aquela primeira balinha. Enquanto isso Babu acerta. E consegue nocaute em cima do Mendes. Exato vai caindo. A M4 vai caindo nocaute em cima do Silva. Pra cima do Dizel. A JV vai desimando. Segurante campeão. Vini Nine. Ele vem correndo. E o Trap é o primeiro jogador a tomar essa bala. Inclusive do próprio Vini Nine. Guaxia vem finalizando o menorzinho. A Antissocial perde o jogador. E a Team Solid também. Ficamos naquele 3x3. E do outro lado o Flamengo vai subindo. O Tatu é Vini Nine. Vem se aproximando. O Tatu tá aqui no chão. O Tatu vai ser eliminado. Não tem nem o que fazer. O Antissocial não vai deixar o jogador sair daqui não. Reposou. A JV com dois jogadores de pé. A equipe dos Manitos vai tentar garantir aquele buia. Será que dá? O Dantes. Ele chega perto do MSL Silva. Se aproxima do seu companheiro. Vai levantando ele. Mas tem granada. A granada finaliza todo mundo. Final da sétima queda com o buia da nave. Colou na quarta colocação. Mano. Tava muito, muito disputado. Flupo Simulador 201. Team Solid 191. Noise 171. E o VN postou clipada e ainda farpou na cá o meu parceiro após fazer isso aí com a equipe da Noise. Só um, só um. Boa. Vou ter o miado, vou ter o miado. Finaliza tudo, tudo. Boa, Mestre. Tem ponte e esse aí. 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 Tá vendo ponte aí. Tá jogando negativo. Tá na direita. Tá na direita. Se tem portável, nós não. Tudo bem. Valeu. Aqui um. Quatro caras. Quatro caras ruxando. Vem, vem, vem. Na escosta. Vai ter que ser ruim. Tomar no c... Tomar no c... Podre do c... Um time, um time, um time. Na oitava queda, o Ligerinho aprontou isso aqui. A Noise retomou os ânimos, hein? Incrível. Chegou. E agora? E agora, Ligerinho. Vai pra onde? Não tem pra onde não, meu Deus. Você consegue sair com vida. Silva vai caindo. O Ligerinho leva os dois. Meu Deus do céu. Dá um kill pro Ligerinho. Não pegou nenhum pixel. E ele já foi perseguido. O Ligerinho, inclusive. E sim. O MSR vai caindo. Mais um abate pra conta da Noise. E que time é esse? E o Flamengo caindo cedo também. Que time é esse, hein, Flamengo? Acabou de ser campo. Tocadores de pé. A vida do Turzinho não é uma das melhores. Mas o Guaxa, ele está aqui do lado da equipe dele. Da Fingame também. Eles estão indo atrás do Bac e vão cobrando. O Ita não consegue pegar essa kill pra cima do jogador. Da Noise e Jaya vem se aproximando do seu companheiro. Só a Team Solid vai esperando. O Jaya conseguiu encostar nessa latinha. Já cumprou. Não dá cara, repulsou. Exatamente. E olha a Team Solid aparecendo. O Guaxa vai pegar o primeiro nocaute de eliminação. Mas já vai sendo o trago de volta do jogador. Enquanto isso, o Turzinho vai sendo nocauteado eliminado. O Bac ficando com a verdade de abrir o Jaya. Vai conseguir devolver a bola pra cima do Gans. O Bac nocauteado. Só fica o Ligerinho de pé. O Ligerinho que tem que estar ali na pipa. Aqui não tem como. Ele não tem loot pra brigar. Então foram surpreendidos e foram eliminados. Porém, Noise com nove eliminações na conta ainda assim. No complicado. O Bac tá longe. O Bac tá longe. São dois jogadores do chão. A F99 já sabe do posicionamento do último jogador da equipe da Noise. Metade da briga que já foi embora. Ele vai tentando segurar. Hum, não deu tempo. Noise. Diga tchau na sétima colocação. A Jaya foi logo na sequência na sexta. Pegue um belíssimo posicionamento agora pra trocar. Grande final que está pegando fogo. Lembrando, meus amigos. Teremos a próxima partida no mapa de Purgatória e depois Bermuda. Então, ó. Só mal com o terror. Ele bota o gelo no momento exato. E o Sexado agora vai tomando esse avanço. O Lucasinho consegue botar primeiro no TMRC. O futuro. E o Lucasinho não conseguiu finalizar. O Niko chegou pra cima do nome. E a FSK vai cair. Erro. E erro. Aquele novo futuro atrapalhou tudo. E o terror vai atrapalhando a briga da Loso. O rapa. Foi alvejado. Mas a metade da briga foi embora. Mas o terror foi... E ele vai sendo dropado. Aqui já foi aqui. Com o terror segurando até o endgame. E assim ficou a tabela. 221 pontos para o Fluxo emulador. F99 208. E Team Solid 205. Cara, olha essa tabela. Todo mundo muito próximo. Na nona queda, começou a cair um por um. Os líderes da tabela. E o Guaxa partiu pra cima do Tour. O Tourzinho fica exposto. Ele não tem gelo. Utilizabilidade. Pra cima. Marco Guaxa. 130 de vida que o jogador do Team Solid tem. Ele utilizou o momento certo. Olha o Tour. Ele tá ligado. A batida. Team Solid foi. Mas a noise cai na sequência. Temos um top 8 na tela. Tá tudo em aberto. E olha, duas belas balas, né, meu amigo? Duas equipes eliminadas. É o top 8 20. Jogadores de pé. E a nave que vai brigando ali a longa distância. Fluxo lá do outro lado vai sendo eliminado pela F99. E fala aí, Luan. Tudo em aberto. Fluxo cai cedo. A gente também caiu cedo. É o topo de tabela caindo cedo. Somente F99 agora nessa briga, doutor. Com certeza. Não é possível. Foi um i sincronizado. F99 diga tchau da partida. Tá tudo em aberto. Faz o pé pra cima de uma nave. Temos um 3x3. Olha o Kowalski com um jogador misterioso. Botaram choques no chão também. O Dante é o último vivo da nave sports. Faz o pé. Pode eliminar o Dante pro completo. Mas ele chega. Vai colocando dois no chão. Que isso? O Dante de carga extra. Dá um trabalhão. Rapaz, o pé perde dois jogadores. Chegou o chão pra cima do Dante. Pra finalizar o jogador da nave sports. Agora nós temos o 2x1 na tela. Que balaço do Gil. Boa! 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 Beleza, então. Então, é... Perfeito. Então já foi corrigido, né? Então haviam kills que não haviam antes sido contabilizadas. Mas já foi. Então só pra poder deixar claro pra vocês, tropa. Essa tabela, ela está 100% atualizada e correta, validada com as equipes. Tá? Então já foi conversado. Não haviam... Acho que eu acredito que algumas... Duas kills aí que não estavam sendo contabilizadas pra equipe da Noize. Mas já está 100% atualizado. Deixando claro pra vocês que também está validado com as equipes, tá? Então... Ah, mas Luan, mas... Cinco kills a mais, produção? Ah. Perfeito. No caso eram de duas partidas, né? Eu me equiloquei na informação. Eram cinco kills de duas partidas. Beleza. Então eram cinco kills a mais, né? De duas partidas. Então isso já foi corrigido. Essa é a tabela real. E assim ficou a tabela do dia. Como vocês viram, o Luan falou sobre a correção que tinha ali a pontuação da Noize, né? E de fato, ficou assim. 205 Noize, Flamengo Medellin 208, Nava Esportes 208, Team Solid 213, 223 F99, Fluxo Simulador 231 e faz o P233, mano. Ou seja, as sete equipes aí na briga pelo título, mano. Eu não lembro a última vez que eu vi isso, tá? Incrível. Acho que é o campeonato mais disputado. E começa a última queda. Após a faz o P morrer, o Rickon e os outros jogadores também, né? Já esboçavam essa reação. O Matt Valle explicou. Mal tropa. Íamos pular numa cal que não teria ninguém, porque já sabia que devia virar um inferno. Talvez rangar o rim. Matamos o squad que rushou em rim. Praticamente, aí chegou outro squad. E deu ruim. Valeu pra quem torceu. Decisão errada, né? Acontece. Jogadores da Noize e os dois estão aqui dentro desse pixel. Os dois jogadores podem ser eliminados por completo. MSL se aproxima. Na verdade, eles conseguiram... ...essas eliminações. De fato, o jogador da equipe da Noize já tá distante. O Bac já foi pressionado. O nocauteiro pelos jogadores da JF. Sabe quem pegando essa eliminação? E o Turzinho tentando sobreviver. Tem um gelinho ali pra proteger. Tem um gelinho pra fazer de cobre. O Turzinho tenta encaixar essa primeira bala. Segura também. E ele garante um belíssimo nocaute. Vai segurando. Olha, ele conseguiu segurar um bom tempo pra equipe, viu, Dunk? Exatamente. Só que o jogador da JF partiu pra cima dele. Mas o jogador... Aí sim, aí já foi. Noize vai... Ainda tem um jogador de pé que é o Jack. Ele foi com... O nocauteiro eliminado. Ficou todo torto, rapaz. Nova eliminação. Podemos ter o Flamengo contra a equipe da Noize. A Noize que já está chegando pra essa negativa. Tem a F99 ali na frente. Gil, o Elor Shawan. Vai tomando dano. JN3. Bota o jogador do Flamengo no jão. Exatamente. O Flamengo tá quase. O Flamengo tá quase atendindo a pontuação que precisam pra pegar esse top 1. A torcida vai... Vamos precisar, hein. A torcida... Você está na partida, torcida. É isso. Tem que torcer. A Team Solid tem um tatu no chão. Terror vem encostando nele. E a equipe do Flux já vem com dois abatis somados. Guaxa vai tomando pressão. Terror tá com um de vida. Ele conseguiu. Agora tá com dois. O tempo tá passando. O Guaxa bota o gostinho no chão. Mas tem terror. Ele faz a devolução pra cima do trap. Guaxa encosta. Vai levantando seu companheiro. Mas o trap fica exposto. E o terror acerta esse balaço. Que... É o único jogador de pé da equipe da Noize. Exato. E a Ante Social ainda tá dando um trabalhão pra todo mundo. Ligeirinho sozinho por parte da Noize. Tem umas eliminações na partida. Vem chegando o Flamengo também com dois vivos. Nossa, que barra do pé bom pra cima do primeiro. E a Noize vai caindo. O Flamengo segue pontuando. E a Ante Social vem chegando com o JN Trem. É o último vivo. Elimino o Flamengo e meus amigos. Em D-game tá uma loucura. O jogador da Ante Social tá no chão. Ante Social vai caindo no top 3. E agora o terror, a esperança da equipe do Fluxo segue vivo. Meu Deus, viu? Já pega informação. Já sabe que o jogador tá da casa aérea. Ele vai chegando com tudo. O terror já sabe que ele não tem chance de fazer esse clã de esse 1v3. E aqui acabou a última guerra. E após o buia da F99, o JV já dizia. A tristeza é um vício. O terror também com carinha de triste. O Ghost levou o MVP pra casa com 134 abates. O Nobru, VTNC, meu parceiro. Não gostou nem um pouco, né? Até porque o Fluxo em um lado ficou em segundo, rapaziada. Olha a tabela aí, final. 253 e a F99, 255, mano. Ou seja, dois pontinhos de diferença de um time para o outro. E, rapaziada, nem adianta se você disse aí se o terror morresse para o gás. Mas a F99 iria ganhar pelo critério de buias, tá? Então era praticamente impossível aí o Fluxo ser campeão, né? Se morresse para o gás, enfim. Tinha que fazer aquele clutch ali, mas não deu. Ah, a Trentin quase veio hoje, né, mano? Pelo menos buscou. Não é um resultado satisfatório, mas vai ter. A FX mandou 5 reais. Por que será que todos os jogadores que chegam no Fluxo treme vestindo a camisa... Camisa pesa, pô. Camisa pesa. É foda. E aí, no pós-jogo, é que o negócio começa a ficar bom. O Macro X já tweetava. Onde o Fluxo tinha pipocada. O Ghost respondeu. Valeu aí, afunda o time. E o Macro X respondeu de volta. É doce ou é salgada, Ghost? Logo em seguida, teve farpa também no Venni9. Lembra que eu falei que ele colocou clipada no Twitter? E o Tuzinho respondeu. Faz uma graça e some. Joga muito. Calma que a gente volta para a treta do Ghost e do Macro. O Ghost disse. A sua deve ser triste. Ver seu time jogando, sabendo que tem tudo no time. O Amoroso também comentou. Nada passa batido. O tempo irá cobrar. Só não pode vir pagar a simpatia para cima dos moleques pagando de amigo. Nojo. Então, o Macro já respondia o Ghost. Triste deve estar o Nobru, que gastou 500 mil em milho. O Six zoou ali. Top 9, mano. Se você não viu, quem ficou em top 9 foi a Lois. O Terror também respondeu. Quem não disputa, atrapalha. Igual você e seu time, hein? Aqui o negócio pegou fogo. Já já a gente vai falar sobre isso. O Ghost voltou a responder o Macro, quando ele falou sobre gastar 500 mil em milho. O Ghost disse. Se fosse por isso, tu jogaria de graça com essa sua jogabilidade. E logo em seguida, quem apareceu foi o Nobruas e disse. Tá aí uma coisa que eu nunca gastaria num jogador superestimado igual você. Que o único reconhecimento no cenário é de prejudicar os outros. E o velho do seu pai vitormar suas dores por causa de haters. Vira homem, moleque. O Macro respondeu o Nobru e disse. Leva pro coração não. Chamando meu pai de velho. Pipocou e F, pô. Logo em seguida, o Nobru ali, ó. Respondeu com a foto do pai do Macro, né? Tipo, ele não é velho, né? Meio que deixando eu entender isso daqui. Logo em seguida, o pai do Macro respondeu. Algum problema com os velhos, moleque? E o Nobru respondeu de volta. Só resenha, fica bolado não. Senão vou ter que chamar o Jeffão pra me defender. E aí, tropa, a gente volta pro contador. Quanto tempo faz que os times não ganham títulos? Tá lá, F990 dias. Flamengo um dia. AJF, 26 dias. Noise, 27 dias. Faz o P um mês de 19 dias. Lois, um mês. Fluxo, 11 meses e 13 dias. A última chance para o fluxo, Copa Nobru, que acontece nesse final de semana não. O próximo. Que aí já é dia 6, 7 e 8, né? Se não tô enganado. Acho que é isso. Ou no dia 6, 7 e 8. É, perfeito, tá? Se não me falha a memória. Tô só, como é já nessa tal, eu vou entrar. Gente, mas não sei se eu quero farpar, não. Não sei se eu quero farpar. Depois dos leves, depois dos leves. Mas esses caras da Lois aí vão começar a jogar assim, não. Vai moéar? Dois top 9 seguidos, vai dar ruim. É só pra deixar avisado. Olha você, Bianca. Vai dar ruim. Vai moéar. Mano, mas agradecer o time, velho. Muito bom, velho. Parabéns, mano. Parabéns. Um pouco tempo, mas já tá sendo basicamente taxado como uma das grandes promessas desse ano. Não, cara. O Denzel é assim, né? Eu já acompanho ele desde o ano passado, né? Então, assim, eu já sabia do potencial dele. Só que é o que eu converso com ele o principal, cara. O principal é que, por ele ser um moleque novo, né? 15 anos. É o principal, acho que é o mental, tá ligado? Da cabeça, sabe? De não saber qual é a questão de jogo, né? Ele por ser novo, querendo ou não, ainda tem algo a absorver. Então, ele é um cara que absorve muito fácil, né? O que fala com ele, né? Então, assim, é o que eu falo pra ele. É tudo tranquilo no seu tempo, né? O fato dele ser um moleque muito novo. Ele tem muito espaço pra aprender, sabe? Aprender coisa nova, evoluir. Mas agora, quem tá em nono me xingar, é isso que eu fico acostumando. Quem tá em nono, Gosto? Eu não vi a tabela, não, veja. Quem tá em nono? A gente, pô. Meu Deus do céu, cara. A gente jogou mal esse campeonato. Eu não entendi nada. Terrou falando que nós prejudicou esse bicho doido. É mesmo? É. Ô, Rakiativo, tu fica com os dois aqui. Tu fica com o D-Law e com o T-Law. Não, Vigia, foi eu que prejudiquei vocês. Terrou. Vamos lá. Vou te explicar uma coisa de uma vez por todos. Não, não precisa explicar nada, não. Geral que é do competicípio, sabe. Irmão, então... Como cai uma área azul em Sky, Sky é muito loot. É grande papalutear. Como os caras... Pra cair no avião, eu olhei na partida lá. Um minuto. Um minuto. Em três minutos, os caras estão dentro de Forge. Vindo com o portal, vindo com o carro flanqueando. O cara de Forge... E isso não é fazer Troia? Fazer Troia? Eu quero saber, em dois minutos, os caras que conseguem lutar Sky toda e já ir matar o outro time do lado. Terrível. Nós temos três barras. Quando os caras não estão disputando, estão em último, que nem nós. Eu falo, tropa, vamos só para o meio da safe, jogar como? Segurando. Não vamos matar quem está na frente. Vamos guivar de quem está na frente, quem está disputando o título. Não vamos rodar para os caras, porque senão nós vamos matar os caras, vai prejudicar os caras. Nós estamos ligados com... Dá uma mamada aqui. No campeonato ontem mesmo, tá ligado? Nós estávamos disputando lá, independente da rivalidade, eu não vou atrapalhar o sonho de ninguém, tá ligado? Então, o Kalahari lá, a gente podia muito perguntar para eles, porque a gente estava ali em playground. Eu falei, ó, vamos recuar e meter o fato. Não, então, mas é assim mesmo, maturidade de quem ganha campeonato, maturidade de quem ganha campeonato, é assim mesmo. Quem não ganha vai querer fazer a gracinha para aparecer e ganhar hype. Ué, mano, nós ganhamos o campeonato tem duas semanas, cara. Mas espera aí, você explicou... Ganhou depois de quantos anos você ganhou? Você explicou a sua versão. Eu ganhei 20 e poucos títulos em dois anos seguidos, tá ligado? Eu posso falar ou você vai falar a sua versão? Quero ouvir a versão de ninguém, não. Ah, tá. Então vai, manda áudio. Manda áudio chovendo aí. Calma aí, cara. Calma lá, cara. Calma. Vai, Bezzi, fala aí, vai. Não, não. Tipo assim, mano, que a gente rotacionou com tanto tempo que não sei o quê, então o cronômetro dele tá errado. Porque a gente também tava com duas barretes. Olha só, pra eu ter portal, no mínimo, eu tenho que ter caído em mais de quatro plinco. Tava com portal todos os meus jogadores. Em quatro plinco? Dois plinco você já compra portal. Quatro portal? Dois portal. Ah, tá. Então eu tinha quatro portais, três barretes, rotacionei. Roda, se chupa meu... Então, ah, você, você... Calma lá, calma lá. Ele quer, tipo assim, tirar a falha dele da frente e colocar a culpa pra outra pessoa por causa de uma queda. O campeonato, se perde uma queda, não cria. Beleza, beleza, então. Desde quando quem tem 70 pontos vai rotar pra um time que tá com 200 e pouco... Irmão, ó, direita cai a noise, esquerda cai... Você ia reto, ia reto. Pegava fio, desmetia o pé pro meio da frente. Ia reto? Eu vou deixar de jogar free fire. Então, pronto, então, pronto, você foi pra matar o time que tava disputando. Se eu jogo pra direita, eu ia matar o time que tava disputando. Se eu jogo pra esquerda, eu ia matar o time que tava disputando. Se eu jogo pra esquerda, eu ia matar o time que tava disputando. É, no time pra onde correr. Ou eu matava um, rapaz. Ah, no time pra onde correr. Eu trova, vamos pô, mano. Já acabou, mano. Não, não. É que, tipo assim, o jeito que ele fala, ele quer jogar pro alto, tipo assim, eu não ligo, pô. Eu já tô mais de sete anos no cenário. Hater pra mim, o cara que fica me massageando o meu ego, não muda nada. Agora, os meus jogadores, eu não aceito, eu tenho que defender. Ele falar que os meus jogadores estão indo pra cima de vocês pra prejudicar, isso não existe. É rotação. A única coisa que você tem que fazer é se preparar melhor na próxima, que quando a gente rotar, você matar, mano. Beleza, beleza, beleza. Vocês estão certos. Entendeu? Não é certo, é errado, não é terror. É battle royale. Se for pra um jogo que você vai ser campeão sempre, você pede a Garena pra fazer um Free Fire lá. Beleza, beleza. É, filho. Ó, VG. E pede pra Garena fazer pra tu ganhar uma vez, pelo menos. É isso, não, eu tenho 14 títulos. Você tem mais que eu, mas eu já ganhei também, Cri. Amanhã, hoje é sua vez. É, 14, 14, 14, 14. É isso, não, eu não jogo não, Cri. Você pode, ó, você pode errotar todos os seus títulos. Hoje ele não jogou, títulos tem que jogar, não joga. Jogou não? Jogou não? Não jogou, você não ganhou, pô? Títulos não joga não. E teu time jogou, né? Jogou igual o teu perdeu. Parabéns, F99, pelo título dele, pô. Como que tá embaixo? Tá frio? Tá frio embaixo? Tá doido. Tá frio com a pipoca assistindo Netflix. Olha, rapaz. Ô, mano, tu não sabe o que que é comemorar faz um ano. Que isso, cara? Comemorei semana passada. Ainda ganhei pixels do seu bônus, tá? Que você pagou. A vaga e eu ganhei. O seu pico daí pra mim, seu otário. Ah, eu tô ganhando dois seguidos. Eu tô ganhando dois seguidos. Seu otário, seu otário. Ah, tô ganhando dois seguidos, tá pega. A VG, a VG, nós tá dois anos seguidos, velho. Nós ganhou vinte e poucos... Então, parabéns. Parabéns quando você ganhou. E nesses dois anos, quantos campeonatos você ganhou? Quando você ganhou, eu fui lá te dar parabéns, mano. O que você não precisa é ficar, tipo assim, ganhou o seu melhor. E perdeu você ficar dando desculpinha. Da mesma forma que você fala que você é o bozão. Valeu. Várias clipadas de live aí que vocês falam que vocês são pica aí quando perde a culpa. E nós é o pica. 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 E nós é o pica vocês. Eu vou contextualizar agora esse debate que você ouviu entre o AVG ali e a galera do Fluxo, né? O gosto e o terror. Bem, na penúltima queda, a nona queda, a Ant cai ali em área azul e Skis cai, né? Chama como você quiser. E o Fluxo cai e foge. Eu acho que todo mundo sabe disso. E aí, meu parceiro, quando dá três minutos de jogo, a Ant derrota pra foge e encontra ali o mito, como você consegue ver na imagem aí. E aí consegue alobar o mito, né? Consegue matar o mito. Logo em seguida, o Fluxo se vê obrigado a rotacionar e aí eles vão pra Brasília, né? E aí o jogo se desenvolve. Pelo que eu entendi, foi isso que aconteceu. E aí conseguem reviver o mito e eles ficam em Brasília e aí o jogo vira que segue. O cara, a rede social do jogador, ele responde por ele. A partir do momento que ele tá falando da organização, aí são outros 500. Por isso que eu me meti quando falou. Mas ele não falou que antes. Falou que antes. A Ant social jogou pra prejudicar. A Ant social não jogou pra prejudicar. Ó, na... Antes pra última queda, a Noize quebrou em... Em... Qual o nome da Cal? Nem sei qual o nome da porra da Cal. Eu até esqueci. Em Foz. Quebrou com a Pen em Mobile. Nós cá em estação. Vi a oportunidade de fazer kill. O Verne Nair caiu lá. O que que você ia fazer, mano? Matou a Noize lá. E nós tentou fazer kill, mano. Fazer ponto. Ali o objetivo só foi pra pontuar, Vigê? Fui pra pontuar. Não pode ser o Papa Bento 16. Nós vai cair, nós vai matar. Se tiver que morrer, vai morrer. E na outra... Se tiver que morrer, vai morrer. Se tiver que matar, não é não, mano. Imagina. Não, mas peraí. Não, na moral. Porque vocês estão... Porque não, entendi. A antipres de culpa... Eu não entendi. Porque a trocação... O terror falou que eu joguei pra prejudicar ele. Porque eu rotei de Skype a Foz e matei ele. Cala a boca, mas eu não falei nada. O terror, o terror falou. Não, mas isso daí vocês fazem sempre, não é? Sempre, mano. Todo dia tem isso. Não, eu só quero entender. Porque eu não entendi a treta. Entender. Porque eu não entendi a treta, não. Treta, não. Vocês voltaram também pra nós lá, que até sobrou pro VN, que ele postou o que foi no Twitter. O VN caiu lá, matou os quatro danões. O VN tá pra F também, né? Não, mas ali o VN gostou também da brincadeira, né? Já bosta clipada, já metendo um xingo, né? Ali ele quis. Minha live aqui no YouTube, velho. Continua, bora. Ô, Caico. Eu não tô fazendo divulgação, não, Caico. O Caico faz um ringue, mano. Faz um, mano, mano a mano. Já tem montado, já tem montado. Eu chamei o João e o LP. Os dois que me daram na favor. Não, eu e o Macro. Pode botar eu e o Macro. Ah, você e o Macro? Demorou, então. Caralho. O quê? O quê? O que eu ia, troca? O quê? Mano a mano, mano a mano, mano. Mano a mano, meu time encanta, troca. Meu Deus, começou. Não, luta de boxe. Não, de boxe é, é mão limpa. Tem viado, tem montado uma arena mesmo de boxe. Você só quer pegar no macro meu, pô. E, mano, sabe o que é pior dessa treta toda? Eu tirei o Macro na quarta aqueada. Ele não jogou mais do nada a treta do caralho. Falou que ele rota pros outros e ele não fez nada. Sempre saiu pra ele, pô. Ah, chegou a Medellín lá e depois chegou a um da Ant lá. Caralho, a Ant de novo, não é possível. Presta atenção, presta atenção, Caíque, Caíque. Mas é coisa do jogo, tá ligado? Na queda, na queda de Sky, a penúltima queda, nós voltou pra esquerda, matou o fluxo, nós somos o pior do mundo. Aí, na última queda, que valia o título pra todo mundo, nós pensou, vamos rotar pra Rinan, mano. Vamos matar o time que tá em último. Não vamos jogar pra ninguém, que aí a mentalidade do amigo Terrui, que ele fala, a mentalidade, nós foi lá atrás pra não prejudicar ninguém. Então, aí nessa queda você fez o certo. E na penúltima, qual era a lógica? Fala pra mim que na penúltima você estava afundado. Terrui, tem sete times disputando o título. Dois dele caem do meu lado. Eu fui lá só pra prejudicar você, o seu alecrim dourado. Não, beleza, beleza. A sua lógica aí foi a certa. E agora, me fala aí a lógica. Então, na última queda, tinha vários times disputando, nós jogamos pra não prejudicar ninguém. Ah, e na outra não tinha não, né? Não, é só você mudar de carro, cai lá e volta a cair mais, porque você não morre pra mim, pô. Eita, porra, calma lá. Eita? Calma lá, calma lá. Porra, você tá de sacanagem, tu nem joga, cara. O Eto tá chorando aí, porque o meu time matou o seu, mano. É só mudar de carro. Pra começar, que o seu time é enfermo. E outra, e outra. Só pra você entender, você tá comprando um barulho que nem esse eu. Por quê? Tá bom. É que eu quero um mano a mano, um mano a mano. Os caras lá atrás, vinha atrás, quando o time era mano, o Max, terror da roda. Mas já é, a VG é seu time, você não tem argumento contra o meu time, cara. Pronto, acabou. Não tem argumento. Mas a gente não tá argumentando não, você que chorou, cara. Você falou que nós te prejudicou. Você jogou 10 quedas, eu te prejudiquei em uma. Caralho. Ei, ei, tá bom, tá bom, tá bom. Vai, vai falar o foco aí. Mais rápido que a passagem do Musi na Lua foi a do Macro na Lua. Ixi. Meu Deus do céu, cara. Ô, mano, para com isso. Ô, Gonç. Tá certo? Tô mentindo? Não tô. Não sei, não sei qual foi o tempo. É o tempo, caralho. Alô. O tempo de jogar 3 campos e perder os 3. Mas a Lua nem tem calma, a Lua correu da própria calma. E deixou a sua outra para nós, esse comédia. Dá a fila para o 6, eu vou cair com o 6 agora. Não. É, Lp, Lp. Qual o nível de trouxa que vocês são? Vocês deixaram a Copa para nós primeiro, perdeu todas as campanhas com a F99 e deixaram agora para o F99 e está perdido no mapa. Não, ué, e aí? E aí, nós ganhou dois. Ah, é verdade, desculpa. Vocês ganharam também. Nós ganhou dois. É verdade, verdade, verdade. Mas ganhou o título também, terror. Vocês ganham, nós ganhamos três. Ah, vocês amassou. Vocês é bom. Errou. Ainda não encaixou, Ghosh? Relaxa, cara. Ó, vocês podem ter duas certezas na vida de vocês. Uma da morte e da outra que nós vai ganhar título. Ou. É diferente do tempo. Uma hora dá. Nós estamos tentando, Trump. Não aguento mais abrir o Twitter e ver ali. Falta 18 dias para completar o nome. Ô, Moisés, você já parou para pensar. Tem a última chance agora, né? Então. É agora ou nunca, mano. Pior que é possível, Gate. Tu vai perder, vizinho. Que possível, gente? Ô, Teté, pode falar para o olho? Mas, Luca, Rafael aí tem uma coisa... Ô, tira a maconha da boca para falar, Teté. Ele falou que talvez nessa CPN pode dar noise, mas por um detalhe pode ser fluxo. Mas se o Flamengo é forte, a JF é formulada pode levar. E outra que vocês vão lembrar agora, mas eu avisei antes. Essa CPN tem tudo para ser a das mais vistas da história. Podem ver. Os caras são bons, viado. Os caras são bons. Nós perdemos todas as esquemas de campo mobile. Mano, ele é muito bom esse mobile memoria. Eles são muito bons. Mas vocês viram o que eles falaram, Gochi? Mas é do peito. Aham, que vocês perderam a calma para F99, não foi? Não, eles falaram que eles não têm nada a perder. Quem caísse na calma deles, eles iam quebrar e... Ah, é. Tá porreto. E para eles aí é treino. Ah, eles quebram. Eu também queria agradecer ao João, a todos da F99, todo mundo... Agradeço ao LP também. Ao LP também. Gratidão a todos. Eu acho que não tem rivalidade para ficar bem explícito. É isso, é isso. Eu sei mesmo. Pelo amor, a Roccag, ao Manzotti, ao Denzo, ao Venas, Maurício, o Six. Pelo empenho, sabe? Pela mudança de mentalidade, postura, resiliência, capacidade criativa, capacidade de querer realmente ganhar, de se doar, de recalcular a rota, acima de tudo. E muito orgulho, muita gratidão, de verdade mesmo, pelo nosso propósito, por ter abraçado a causa. Ô, galera, aqui, ó, só para falar uma coisa para vocês, tá? O time do Fluxo é bom para caralho, mas não precisa ficar se magoando dessa forma. Resenha é resenha. E jogo é jogo, meu gente. Não adianta não fazer isso aí, não. Não precisa ficar dessa forma, entendeu? E eu só quero falar uma coisa para vocês, principalmente para a garotada que está aí na cal, ó. Para com esse negócio de velhote, de velho, porque todo mundo vai ficar velho ou tem um pai velho, né? Então vamos parar com essa resenha aí, que está muito feio isso aí. Até o Mobru, que é um cara pica para caramba, é referência no Free Fire, falar esse tipo de coisa fica muito feio para ele e para o próprio cenário. O Marco já fez muita merda na vida dele, ele sabe disso, mas aí ele está tranquilo agora, e é só resenha, é só brincadeira. Tem um monte de fake dele falando no gosto lá, fake meu, mas vamos levar na boa, porque jogo é jogo, entendeu? Não se preocupe que o pai do Marco já falou bastante coisa antigamente, mas foi por razões que nem cabe mais falar. Mas eu não estou aqui para brigar com ninguém não, viu? A gente está aqui para resenha, para torcer, eu hoje sou mais viciado em Free Fire do que futebol, e a hora que eu sou um colorado sofredor, que fui desclassificado segunda-feira, bota sofredor nisso. É, então vamos parar com isso, vamos parar com esse negócio de velhote aí, que isso aí está muito feio, está muito chato. É isso, tio. Cavou uma vaguinha na calma aqui, né, tio? É o seguinte, todo mundo faz a mesma coisa. Quando é um time que o macro está, vira uma polêmica. Ah, tem histórico, fez muita porcaria, tem, mas agora não faz mais, mas agora qualquer um pode aproveitar para matar, qualquer um pode rotar, mas se é o macro, vira um problema. Oh, está na hora de parar com isso aí, né? Já passou. Tete, já está com aquela vozinha. Eu não sei também o que esse PHZera está falando da luz, tira o nome da luz da sua boca, moleque. Ih, está bom com o PHZera, calma. Dá voz para o PHZera aí. Bota a mão no PHZera. Quer ficar ganhando dinheirinho aí para ficar farpando, já deu o seu mês já, moleque. Está pagando, o Twitter está pagando ali, Feio. Está pagando o quê? Está ganhando porra nenhuma também, não. Está ganhando um saláriozinho aí para ficar farpando os outros também. Cadê? O que é que ele disse? Eu não vi. Lois virou coadjuvante tem um tempinho, né? Até antissocial, até antissocial. Aí é foda. F99 e nave. Tem mais protagonismo que eles nos últimos campos. E aí? Meu irmão, vamos ser sincero e falar, vamos falar a verdade agora, sem zoeira radioativo. Sem zoeira mesmo. Meu irmão, o meta é outro, tá ligado? A gente sabia que isso ia acontecer e eu percebi que agora os times estão cada vez mais distintos, ganhando título para o fã social. Aí teve lá o Downwind do Kaique Brau, aí foi a Medellín agora, a LP ganhou, mano, e vai ser assim até o final do ano, filho. É no detalhe, é no dia. O que é, moleque? Não. Quando eu não estava permitindo falar, você estava querendo falar tudo. Agora vai. É que você falou que ele já formou o like dele. Você que gosta de falar de todos os times para ganhar um like, moleque. E aí? Você que gosta de falar do cenário inteiro para ter like. Eu falo de todos os times que eu foto. Você fala de todo mundo, você fala do cenário inteiro e ninguém liga para você, cara. Você já percebeu isso? Se ninguém ligar, por que você está falando de mim, então? Eu só ligo porque você fala da luz, cara. Tem gente que liga das coisas que você fica, das merdas que você fala para ganhar like para tentar monetizar o seu Twitter, porque você só quer monetização, você só quer like. A noise vai bem. Daí você vai puxar a sardinha, ai, vai farpar a noise. Os crias vai mal. Eita porra, caralho. Daí você vai puxar a sardinha para falar para os crias que eles foram mal. Sabe por que eu nunca puxo para a luz? Porque a luz não sabe, pô. É isso. Você nunca fala da luz, mas até ontem você mamava a luz e colocava no top do cenário que é o time que mais ganhava e tu babava os likes da luz. Aí agora a luz não vai. Exatamente, mas depois que caiu os carinha aí, né? Porque você vive disso. Você vive de falar mal dos outros para ter like, cara. E agora colocou F99 no nome, só para ficar falando alguma coisinha aí. Peraí, peraí, peraí. Vai ter um só radiozinho aí. Mas você vai chorar. Vai chorar, vai chorar. Eu tô falando que é a sua vida aí, cara. Você só fala isso aí. Respeita que eu sou campeão da Lidoa, tá? Eu sou campeão. Aí, pronto, aí há o argumento dele. Aceita que eu sou campeão. Sai daí, cara. Você fala campeão. Hoje o cara tá no direito, mano. Ele é campeão. Ele tá no direito, mas ele tem que calar a boca para ficar falando do meu time e já era. Por que eu tenho que calar a boca? Porque eu tenho que calar a boca. Porque eu tenho que calar a boca. E o seu time inferior dele, porra. Porque eu quero. LP. LP. LB, PHzira. Eu caso 50 contas da LP, hein? Não pode não, ô amoroso Não pode ser amigo fora do jogo E quebrar a calda dentro do jogo não Tipo assim, ô Rádio A partir do momento que fica no jogo Tipo assim, o cara fica cutucando Beleza, posta a farpa Fica a cara e já posta a farpa Não pode ficar dentro do jogo Mas a farpa é do jogo Fosse com qualquer pessoa O cara tá de cabeça quente Que acabou de perder o campo por dois pontos Aí vai lá e vai ficar farpando Quebra e fica quieto Não, mas isso aí faz parte É só você que pode farpar Só você que pode farpar Vaza as coisas pra você do cenário Pra você ficar postando os bagulho aí Que LP fica tranquilo Eu vou dizer uma coisa Não é o Metbala, geral acho que é o Metbala O Metbala é o último que não fala nada Então é que lá mesmo a VG A VG nunca esteve errado A VG não erra, a VG é trega Não é o Metbala Mas não vou falar quem é não É o Pereira Ele tem nome de fruta Pera Não, não Eu falo com uns três caras do cenário aí que falam Mas não vou falar quem é não Estou de boa aqui Mas me tiram a dúvida Suas fontes é a mesma de Lucas Rafael Que só quem sabe mais que ele é o papai do céu Eu vou até convidar ele Eu vou ter super importante Lucas Rafael pela primeira vez Não está aí metido nessa treta Aí rapaziada Cadê o Menorzinho? Chama o Menorzinho aí Agora nenhum velho fala Agora nenhum idoso fala O Menorzinho ia acabar com a raça do do terror Ele disse aqui Só se for de susto O que esse Pia Pão está falando aí? O que esse Pia Pão está falando aí? O que esse Pia Pão está falando aí? Eu estou falando Vocês falam para cala a boca Não se liga rapaz Não se liga rapaz Que aqui comigo O bagulho é doido aqui É a tropa Trocou de cala É a tropa É a tropa Tropa do que? O CS? É do CS Tem que trocar um tiro Bora, bora Meu PC é brabo Eu ganhei título sem nem jogar Ainda fica levando mérito É o Papa título É o Papa banho Lá do seu pescoço Acho que é o mais amado do cenário Mesmo ele sendo assim, tá ligado? É porque eu sou sincero Não tem jeito que não gosta dele, cara Chegou o lindo aí Fala, beija-me, button E aí, tropa Para fechar A gente está lançando aí Um podcast lá no Spotify Que é falando sobre as novidades do FreeFuzz Aí você pode acompanhar sim Vou estar deixando o link na descrição E é isso, mano Valeu e tamo junto, hein? Acompanha lá Está começando o seu, o meu O nosso podcast de Free Fire Onde te atualiza sobre as principais notícias Do cenário competitivo E do nosso joguinho Dessa vez a gente traz uma edição E do nosso joguinho Dessa vez a gente traz uma edição E do nosso joguinho 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 Obrigado.